As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil FIES terminam amanhã. Neste semestre, o programa vai oferecer 70 mil vagas em instituições privadas de ensino superior. Para ter acesso ao financiamento estudantil, o aluno deve ter feito o Enem, alcançado média das notas igual ou superior a 450 pontos, além de ter tirado nota diferente de zero na redação. O resultado do FIES sai no dia 26 de fevereiro. Para fazer a inscrição, é só acessar fies.mec.gov.br.